Bem-vindos ao nosso mergulho histórico sobre os conflitos com a nação de Israel. Começaremos nossos estudos pelo Império Assírio, uma potência militar que moldou o cenário do Oriente Médio Antigo, a queda do Reino do Norte, também conhecido como Israel. Este é um período marcante onde vemos uma nação, dividida em dois reinos, enfrentar seu destino. Por volta de 722 a.C., o Reino do Norte, conhecido como Israel, estava sob o domínio do rei Oseias, um momento em que a nação enfrentava sérios problemas internos e externos. Oseias é mencionado no Antigo Testamento, no livro que leva seu nome. Ele profetizou durante um período crítico, alertando o povo de Israel sobre as consequências de se afastar de Deus. A nação estava dividida e enfraquecida, com muitos líderes corruptos e uma sociedade moralmente deteriorada. Além disso, enfrentaram ameaças externas, especialmente da poderosa Síria, um império expansionista da Mesopotâmia. O livro de Segunda Reis, especialmente os capítulos 17 e 18, narra a ascensão do Império Assírio e sua invasão ao Reino do Norte. A capital de Israel, Samaria, foi sitiada e caiu sob o domínio assírio. Enquanto enfrentavam esses desafios, vários profetas foram chamados por Deus para divertir Israel sobre suas práticas injustas e idolatria, pedindo-lhes para se arrependerem e voltarem para Deus. Profetas do Reino do Norte Profetas como Elias e Eliseu foram figuras proeminentes que confrontaram as injustiças e a idolatria em Israel. Mais tarde, profetas como Amós e Oaséias também foram enviados por Deus para chamar o povo ao arrependimento e à retidão. No entanto, apesar desses apelos, Israel não se voltou para Deus. A invasão à Síria foi devastadora, resultando na queda de Samaria e no exílio de grande parte da população para terras estrangeiras. Este evento marcou o fim do Reino do Norte e a dispersão das tribos de Israel, um momento trágico que teve profundas implicações na história do povo de Deus. Obrigado.